Oi gente, tudo bem? Ó, eu vim fazer um vídeo rapidinho aqui, porque eu falei ontem, né, que o Bolsonaro hoje ia anunciar a saída dele do PSL e que ia dizer que iria pra um novo partido. E ele fez isso realmente, como previsto. E é uma tristeza a gente ver assim, porque nas entrelinhas que a gente vê os recados, né? O partido novo que ele quer fundar se chama Aliança pelo Brasil, né? Aliança pelo Brasil, o que é um título previsível, porém lamentável, né? Porque eu não sei se vocês lembram, no tempo da ditadura militar, existia o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, e o partido da ditadura, o partido dos militares, era a ARENA. ARENA era a sigla de Aliança Renovadora Nacional. A de Aliança, RE de Renovadora e NA de Nacional. Então, a ARENA é a Aliança Renovadora Nacional. Quando ele quer fundar um partido novo e usa essa mesma palavra, Aliança, na verdade ele está remetendo aos tempos da ditadura. Ele está tentando criar o partido que foi o partido que dominava a ditadura no Brasil, o partido dos militares. Então, a gente só pode aqui deixar realmente o repúdio a isso que ele está querendo fazer, porque é uma atitude que, na verdade, é um sinal que tem que ser entendido. Quando ele cria um partido com esse nome, não é por acaso. Isso é de caso pensado, não é uma coincidência. Vindo dele, a gente sabe o que ele quer dizer. Ele está dizendo Aliança pelo Brasil, ele está remetendo para ARENA, que era o partido da ditadura militar. Então, infelizmente, os sinais são claros. E a única notícia boa é que, como a criação de um partido leva um certo tempo, até lá ele vai ficar sozinho no partido. Os deputados que quiserem ir vão continuar no PSL, porque a criação demora, não é de uma hora para outra. Então, eles não podem simplesmente sair sem ter um partido para ir, porque aí eles são obrigados a deixar o mandato. Então, ele vai ficar esse tempo todo sozinho, sem partido, até a criação do novo partido, e sem apoio, então. E aí, qualquer coisa que acontecer, ele está a um passo de um impeachment, porque ele não tem apoio de ninguém, ele está sozinho. É um golpe, é uma guinada. É uma guinada muito forte, muito arriscada, e eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que o recado é tão claro, é tão óbvio, que não vai ser aceito passivamente. Mas o que eu queria deixar para vocês é exatamente isso. Ele está fundando um partido que vai se chamar Aliança pelo Brasil. Aliança remete a uns tempos que a gente não quer mais que volte. Valeu? Um grande abraço, gente. Eu já fui que eu tenho que correr. Falou!